É, então ele tem que ser bem indicado, às vezes você vai lá e compra uma coisa da farmácia sem saber muito bem, tá acontecendo uma desregulação hormonal do seu filho, então a gente precisa avaliar ele pra indicar um melhor tratamento. Isso é sério, consulta de graça aqui pra vocês, a gente vai rapidinho pro intervalo comercial, eu e Rê, esperamos você na volta pra mandar beijinho, não sai daí, que é show de bola, hein? Peraí, 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 peraí para o intervalo aqui. Não vai para o intervalo não, aqui, morena. Ah, meu Deus do céu. Esse é o intervalo. Vem, 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 vem cantar o momento. Eu ia. Eu ia de cor, rê. Desculpa, doutora, interromper. Imagina, você sabia, rê? Olha, olha que rosa bonita. Vem, 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 vem. Vem aqui, vem, 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 vem. Senão vou ter que cumprir. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades Muitos anos de vida, parabéns pra você Nessa data querida, muitas felicidades Muitos anos, viva a Ju! Parabéns! Quem será? Não, é o nosso marido Parabéns, muitos anos de vida Prefiro não comentar Se ela vai pro intervalo, agora vai comer um bolo Agora vai comer um bolo Desculpa doutora, invadir aí Um abraço Agora chama o intervalo Agora eu vou pro intervalo e já volto Tchau, parabéns pra Ju Obrigada gente